Música Olha, esse projeto é o coromamento de um processo que a gente começou desde que a unidade foi montada aqui na cidade de Timóteo em que a gente tinha um campus que não é de propriedade do Cefete, lá no Vale Verde e a gente precisava de arrumar a estrutura necessária para que fosse dada aos estudantes as condições necessárias de um ensino compatível com o padrão nosso do Cefete A gente negociou com a prefeitura desde o começo a doação de um terreno e a gente aos poucos fomos reformando o prédio, esse prédio inicial tombado que tem na unidade a parte do ensino superior já funciona aqui nesse campus e a gente precisava de criar as condições para que o ensino técnico também viesse E a construção desse prédio veio nessa esteira Com o final dessa obra a gente consegue liberar o campus do Vale Verde Isso administrativamente é muito interessante que a gente une todo o esforço pedagógico da instituição num único lugar, num único campus Operacionalmente isso é muito importante Mas didaticamente isso também é muito bom Os alunos da engenharia e computação junto com os alunos do curso técnico de informática podem trabalhar em laboratórios conjuntos e verticalizar esse ensino que é um dos pilares do nosso projeto pedagógico hoje Então esse momento é um momento muito feliz para a instituição porque depois de um ano e meio, uma obra que praticamente não sofreu nenhum atraso e isso é muito bom, a gente está entregando para a comunidade principalmente para o Cefete, para a comunidade de Timóteo esse prédio terminado e em condições para que a mudança seja feita ao longo do semestre e comecemos o ano que vem, o ano letivo de 2015, já em novas instalações Então, nós teremos agora 18 laboratórios no padrão Cefete 13 salas de aula, mais a estrutura administrativa Coordenação de Poder Estudantil, Coordenação de RH Toda a estrutura administrativa que subentende o padrão do Cefete Esse bloco A, que foi todo reformado, vai funcionar o administrativo em alguns laboratórios e aqui vai funcionar a parte da academia São quantos cursos e quantos alunos? Nós temos hoje cerca de 650 alunos em dois níveis, técnico e engenharia Temos a engenharia de computação com cerca de 130 alunos Vamos formar a primeira turma agora em outubro Os demais alunos estão distribuídos nos cursos integrados de química, edificações e informática e nos cursos com comitância e subsequente de metalurgia, informática e edificações Esses três cursos são noturnos Obrigado Obrigado